Estamos de volta, esse é o nosso visita na Record, todo repaginado. Muito obrigada pela sua audiência aqui na Record TV Paulista. Todo domingo de manhã, às 9h30, é aqui que a gente se encontra, viu? Hoje nós estamos conhecendo a história da Autoclass. Estamos aqui com o proprietário Ricardo Quinato. Ricardo Jr. Quinato, né? Tem o nome do seu pai, é isso? Quinato, do meu pai. Que bacana. E esse sonho, né? A gente fala que é loja, mas é um sonho realizado. Já conhecemos o início desse Fusca, que foi cravado ali. A história vai ter, a partir desse Fusca, um grande estoque, uma grande loja. Eu vou ser vendedor do jeito que eu sonho. E já são 60 aí em estoque. E uma história bonita que se propaga também para os seus colaboradores, tenho certeza, né? Essa história de respeito, de família, esses valores importantíssimos. São quantos na Autoclass? Como é que vocês se organizam ali para receberem os clientes? Hoje somos em três. São três pessoas, né? Eu falo que nós não temos funcionários. Nós temos amigos. E ali tem respeito. Onde tem respeito, tem amor, tudo dá certo. A Autoclass hoje, ela fica no Shopping Autofest, né? Tem 60 veículos. Trabalhamos com veículos zero quilômetro. E seminovos multimarcas. Todos os nossos carros ali, Thais, são veículos realmente de procedência. São veículos que são tratados com carinho. É um veículo que quando ele chega lá na loja, ele é tratado com amor. Então, eu pego o carro, eu vou sair com o carro, eu vou dar uma volta. Antes desse carro entrar para a venda, ele vai passar por uma vistoria, ele vai passar por uma revisão. E quando ele vai para a venda, ele vai como se fosse para mim usar. Eu compro um carro, eu pego um carro na troca como se fosse para o meu uso. Então, eu falo para todo o meu cliente, assim, Ricardo, você está vendendo esse carro por quê? Porque esse carro serviria para mim usar. Então, se serve para mim, vai servir para você. Então, é feito um trabalho com amor. É isso que eu ia dizer. Existe a conexão também, né? Que você, como vendedor, faz do cliente comprar para o carro. Porque carro não é algo que a gente vai comprar e dali um ano, vai, entre aspas. Algumas pessoas até trocam com mais frequência. Mas é algo que dura muito mais, né? Não é uma comida que pronto, já foi. Você precisa de uma conexão, de uma relação. É o que vai estar no seu dia a dia. É exatamente isso. Exatamente. Eu falo para todo mundo, você não está comprando uma bermuda, uma camiseta e você não gostou e vai trocar amanhã. É um bem durável. Você vai usufruir daquele veículo. Então, tem que ser alguma coisa que seja com amor. Você comprou e você está feliz e olhar para aquele carro e falar assim, estou feliz, eu comprei aquilo que eu queria. Muitas lojas, às vezes, vai tentar te vender um carro que você não quer. Não. Você vai vir na Autoclass e você vai comprar o carro que você quer. Às vezes, eu sou muito sincero e as pessoas falam, Ricardo, mas eu não vou comprar esse carro de você. Tá, tudo bem, mas você tem que comprar um carro que seja o seu sonho. Não adianta eu vender um carro para você que não é o seu sonho. Eu tenho isso com todos os meus clientes. Eu não vendo para vender uma vez só. Eu não vendo o carro. Eu realizo sonhos. Então, eu quero que você volte a realizar esse sonho comigo de novo. Então, hoje, graças a Deus, nós temos clientes que indicam parentes, amigos. Temos clientes do Brasil inteiro. Temos clientes que já vieram comprar carro lá da Amazônia. Que bacana. Porque, certamente, entrou primeiro no site. Que é que eu ia entrar, né? Vocês têm esse espaço, todo digital também. Super facilita o trabalho. Para, primeiro, conhecerem todos, todo estoque lá. Ah, quero vender pessoalmente. Vou lá, direto da Amazonas. Exatamente. E você que também quer conhecer um pouco da Autoclass, vou passar o site para vocês, tá? É www.autoclassbauru.com.br Estoque atualizado, estoque moderno. E eu tenho certeza que você vai encontrar o seu sonho na Autoclass. Daí a gente já entende. Porque é a melhor experiência de compra, que é o que vocês falam bastante também. Agora, uma curiosidade minha. Autoclass... Auto, a gente já entende, né? Que é veículo, automóvel e tal. Class? Class. Aí, se você falar, Cardo, por que Autoclass? Eu fiquei pensando um dia. Eu queria montar uma loja de automóveis que tivesse um nome um pouco diferente. Autoclass. Eu falei, poxa, auto de automóvel, Class de clássico. Aí, se você olhar no meio do logo da Autoclass, existe um AC. Oi, Cardo, mas o que seria esse AC? Já pesquei aqui. A de Ana Júlia, que é o primeiro nome da minha filha. E C, Carla, que é o nome da minha esposa. AC, Autoclass. Olha só, que lindo! Combinou? Eu já pensei que era AC de quando você entrega uma encomenda aos cuidados. E também dá para ser. Sim, também. Mas esse significado é muito mais bonito. Concordo. Que bacana, a gente deseja muito sucesso para a Autoclass. Então, você que está de olho aí, vá na Autoclass, entra aí no site, que você vai encontrar também no maior shopping. O maior shopping, aliás, você escolheu a dedo, colocar dentro do Autofest, que é o maior shopping que já passou aqui no Visita de Carros do interior de São Paulo. E é o único shopping de veículos do interior do estado de São Paulo. Então, você que está procurando o Autoclass, vá para a Autoclass, vá conhecer o Shopping Autofest. Eu tenho certeza que você vai fazer um excelente negócio. Vem para a Autoclass, vem ser feliz. Muito obrigada, viu? Obrigada por estar aqui no Visita. É um prazer. O prazer é meu. Mais uma vez, agradeço a vocês pela oportunidade, pelo carinho, a forma que fomos tratados aqui dentro. Pode ter certeza que vocês estão aqui, ó, no coração da Autoclass e em nossas orações também. Opa, aí, bem, viu? Sinta-se também lisonjeado com essas palavras. Resposta em dobro para você e para você, viu, que está acompanhando a gente, viu? Ó, você está aqui no nosso coração. Todo domingo às noveia da manhã, estamos te esperando. A nossa sala de estar está aberta. Para você que está por dentro de todas as novidades da Record TV Paulista, aponta agora mesmo o seu celular, que deve estar na sua mão aí, né? Abra a câmera do seu celular, aponte aqui para a SQR Code, que você vai ficar por dentro de todas as novidades aqui da sua emissora, que eu tenho certeza que é a sua favorita, não é? A gente se encontra na próxima semana, um ótimo domingo, uma ótima semana. Fique com Deus e aproveite, viu? Estamos no YouTube da Record TV Paulista a qualquer momento, todas as edições para você assistir, revisar, ver quantas vezes quiser, viu? Esse é o nosso Visita. Um grande beijo. Tchau, tchau. E aí